Feliz, meu Deus. Felicíssimo. Tem paciente no corredor. E aí você tem que ir lá, tem que pegar uma foto e ir lá. Agora vamos fazer um comentário pra ele. O que ela vai ter que fazer? Pegar ela me der folga, eu fico até de gerarista de medo. Eu fico até de gerarista de medo. Cadê os pacientes? Quer dizer, tô procurando a culpa de Dr. Márcio e de Dr. Luiz. Eu cheguei hoje e estou querendo saber onde estão meus pacientes do corredor. Cadê eles, Dr. Luiz? Ô Márcio, cadê os pacientes? Os pacientes estão todos na enfermaria, todos arrumados de força. Arrumando os seus devidos lugares. Não tem mais que ir lá. Um abraço. Um abraço.